O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado! Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Bom dia, a paz a todos que estão nos assistindo, a todos que estão nos escutando. Começando agora o programa da Igreja do Moverge, Deus me ama. É uma alegria poder estar aqui nessa emissora querida, falando das coisas de Deus. Que Deus abençoe poderosamente o nosso dia, a nossa vida, nos abençoando, derramando sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Assim como a minha esposa falou, a todos que assistem através da live, que escutam através da rádio. Que esse dia seja um dia onde o Senhor possa falar em nossos corações, através da Sua Palavra. transformar nossas vidas, nos abençoar, um dia de alegria, um dia de busca pela presença do Senhor. Que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Amém. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que está lá em Felipenses capítulo 4, no versículo 6 até o 7. Onde a palavra do Senhor nos diz assim, Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, meus queridos, que nós não venhamos andar ansiosos, e sim, confiando em Deus, entregando tudo para Ele. Deus é fiel, amados, creia no Senhor, como a palavra que diz que a gente venha a orar, que a gente venha buscar no Senhor. Que todos os dias nós possamos acordar de manhã, entregar o nosso dia, agradecer pelo nosso dia, pelas coisas, criar esse relacionamento com o Senhor. Porque Deus não é um Deus distante, meus queridos, Deus está com cada um de nós. E Ele quer escutar, Ele quer nos ajudar, então creia nesse Deus que é poderoso, que tem grandes coisas na vida de cada um de nós. Mas nós precisamos querer estar perto dEle. E aí aqui a palavra diz a paz de Deus. E quando nós buscamos o Senhor, quando nós entregamos, confiamos, buscamos nele, vem uma paz sobre as nossas vidas. Vem uma alegria, isso vem dEle. Então, nessa manhã, eu não sei o que vocês estão passando, o que vocês estão precisando, qual é a aflição, qual é a angústia. Mas o Senhor diz, não ande ansioso. E sim, confie em mim, entrega tudo para mim, busque em mim. E eu sim vou te abençoar, vou trazer a resposta. Somente creia em tudo, em tudo Deus tem um propósito. Somente confia e busque o Senhor de todo o teu coração. Amém? Vou dar os avisos da nossa Igreja do Mover, que fica localizada no Prédio Luciana, Avenida 20 de Setembro, o número 246, em frente ao Colégio Aparecida. Os nossos cultos, todas as terças, às 14 horas, às 19h30, o ensino bíblico, todas as quintas, às 19h30. Então, hoje nós temos um culto que será uma benção. Então, nós te convidamos a estar ali, aprendendo-se, fortalecendo, em nome de Jesus. Sábado também, culto às 19h30. Ontem de noite, teve o encontro das mulheres. Eu não pude estar, mas já soube que estava uma benção. Tinha bastante mulheres. Glória a Deus por este ministério, pela vida da Tia Isa, que está à frente. Que Deus continue abençoando poderosamente. E próxima quarta, vai ter o encontro dos casais. Glória a Deus. Então, eu e Tiago, que estamos à frente deste ministério, queremos convidar vocês, casais, a estarem ali. Se fortalecendo, tirando dúvidas, aprendendo com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos dá a direção. E com a palavra, o nosso casamento, amor, vai melhorando a nossa vida. Tudo melhora quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar. Estou te convidando porque a gente sabe do que Deus fez e do que Deus faz na vida daquele casal que abre verdadeiramente o coração. Aquele casal que coloca em prática a palavra de Deus, vem benção, a vida é transformada, o lar é transformado. Então, estamos convidando a você estar com nós. E não desista do teu casamento. Não desista de lutar. Creia na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela tem poder e ela transforma. Amém? Todas as sextas-feiras, a oração intercessória, às 22 horas, um horário onde a gente separa para estar orando, declarando. A gente ali na igreja, mas quem não puder estar, ore na sua casa, declare, ore, clame, porque a oração tem poder, amados, a oração alcança. Então, ore na sua casa ou estando conosco lá na igreja do Moverge. Os aniversariantes, hoje temos um querido irmão de aniversário, o Matheus Martins Borges. Glória a Deus, Matheus, pela tua vida, pela tua família, a esposa Vanessa, a sua filha Paloma. Glória a Deus por este casal que está ali conosco, que a gente vê o agir de Deus, a alegria daquele casal, que o Senhor abençoe vocês cada dia a mais, que o Senhor derrame da sua graça, do seu amor, vá à frente dos sonhos de vocês. Eis, em nome de Jesus, a gente crê e declara que muitas coisas o Senhor ainda vai fazer. E orar também por todos os aniversariantes. Senhor, meu Deus, Pai querido, nós oramos e declaramos toda sorte de bênçãos sobre a vida de cada aniversariante. Senhor, abençoa, derrama das tuas bênçãos. Vai à frente dos sonhos, dos projetos, Pai, os familiares, tudo nós te entregamos. E que cada um venha buscar o Senhor cada dia a mais, de todo o coração, para ter uma vida abençoada, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Agora vamos escutar um louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Que é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Louvado seja o nome do nosso Deus, amados Ele é grande, Ele é poderoso Ele é digno de honra, de glória, de louvor E o que Ele quer de mim e de você? Do nosso coração Um coração obediente, um coração que o busque E um coração que o obedeça, em nome de Jesus, amém? Eu quero compartilhar uma palavra nessa manhã Com cada um que nos ouve, nos assiste através da live Que está lá em Gálatas, no capítulo 6, no versos 7 e 8 Que vai nos dizer assim, amados Gálatas 6, no versículo 7 e 8 Não se engane E a palavra do Senhor fala pra nós nessa manhã Ei, de Deus Não se zomba Não se brinca com aquilo que é de Deus Pois tudo aquilo que você semear Você vai colher Quem semeia pra sua própria carne, pra sua própria vontade Vai colher corrupção, destruição Mas quem semeia para o Espírito Colhe vida eterna Que forte essa palavra A palavra nos chama atenção nessa manhã Não se brinca com as coisas de Deus Não se brinca com Deus Tudo que nós semearmos Nós vamos colher E eu quero fazer E eu quero fazer uma pergunta No início agora Pra nós refletirmos Durante Algumas coisas que nós vamos ver A respeito da palavra Mas eu queria que você não respondesse assim Rápido Pense Reflita Pense E depois você responde pra você mesmo Qual semente você tem semeado? O que você tem semeado? É uma pergunta da gente pensar Porque a gente vê tantas coisas acontecendo Tantas pessoas se perdendo Tantos casamentos terminando E a gente começa a pensar Qual é a semente? É uma semente boa? Ou é uma semente ruim? Temos visto, amados Casamentos acabando Temos visto Temos visto As traições Os ciúmes A falta de E de tempo De investimento Nós temos visto Temos visto As mentiras A indiferença O engano Destruindo famílias Casais Destruindo o projeto de Deus Que é aquilo que Deus nos deu De mais precioso Aqui na terra Nossa família E temos visto Estas sementes Que estão sendo semeadas Destruindo Algo tão lindo Que é a família Tantos têm semeado Tantos têm semeado Estas sementes Só que a colheita E a colheita Muitas vezes É cara Nós temos visto Muitos pais Muitas mães Fazendo aquilo Que está fora Da vontade De Deus Semeando Semeando Esta semente Ruim Só que eu tenho Uma notícia Para dar Esta semente Que está sendo Semeada Ela vai Um dia Vai vir a colheita E muitas vezes Vem o reflexo Nos filhos Muitas vezes Vem o reflexo Desta colheita Em todo o contexto Da família E muitas vezes Os pais Se perguntam Se questionam Mas por que Meu filho está assim Por que Meu filho Ele está tão rebelde Por que Está tendo Essas atitudes Por que Não me ouve Por que Que ele está Pegando esse caminho Mas muitas vezes Nós não Como pais Como mães Muitas vezes As pessoas Não se dão conta De o que Estão semeando O que estão fazendo Qual sei Qual está sendo As suas atitudes Dentro deste contexto Da família Papai Mamãe Você que nos ouve Nesta manhã Qual tem sido A semente Que o teu filho Tem visto Você semear Qual tem sido As atitudes Que você tem tomado Tantas vezes Nós somos Indiferente As situações A pessoas Que estão Ao nosso redor Quantas vezes Nós somos Indiferente Com a situação Que o nosso Irmão Está passando Nós precisamos Semear Em todo O tempo A boa semente E qual é A boa semente? Tudo aquilo Que vem de Deus A palavra A palavra de Deus A vontade De Deus Nas nossas vidas E na vida Daquelas pessoas Que nos rodeiam Nosso pastor Falou algo Há muito tempo Atrás E isso Ficou Marcado Porque ele Ele disse Assim Tem pessoas Ou melhor O dia tem 24 horas Geralmente Não vamos Mas normalmente Alguns não Alguns pode ser Mais outros menos Mas normalmente Oito horas Se trabalha Oito horas É o tempo Do sono Do descanso E oito horas Nós temos livre São oito horas Por dia Tirando o trabalho Descanso E sabe Que eu vou falar Talvez venha a chocar A muitos Mas tem muitas pessoas Que em oito horas Do seu dia Ou nas 24 horas Que o Senhor Nos dá Não tira um tempo Para agradecer Ao Senhor Para orar A Deus Para buscar A palavra Do Senhor Para ouvir A voz De Deus Através Da sua Palavra Não tira um tempo Para Deus Uma semana Só nestas Oito horas Se nós fizermos Numa semana Elas tem 56 horas Numa Em uma semana E muitas vezes As pessoas dizem Eu não tenho tempo É uma hora Uma hora e pouquinho O culto Na semana De nós irmos Buscar A presença De Deus De nós irmos Nos fortalecer Como casal Como família Aprender da palavra Fortalecer Fortalecer A nossa fé Ter comunhão Com os irmãos Com Deus Adorar E muitas vezes As pessoas Têm aquela Famosa frase Eu não tenho tempo Ontem Conversei com uma pessoa E essa pessoa E essa pessoa Disse para mim É tanta correria É tanto trabalho É tanta atividade Que eu não tenho tempo Pois é O que nós estamos Semeando Quando nós não temos Tempo para Deus Algo Está errado Muitas vezes Essas mesmas pessoas Que dizem Eu não tenho tempo São pessoas Que quando A situação Sai do controle Das suas mãos Sai do controle Dos seus Sai do controle Do seu dinheiro Daquilo que ela tem Daquilo que ela possui Daquilo que ela pode fazer Uma situação Que vem adversa Essa mesma pessoa Que diz Eu não tenho tempo É a pessoa Que olha para Deus E diz Por que Deus? Por que Tu permitiu Isso acontecer? Deus continua No mesmo lugar Amados Ele continua Sendo Deus Apesar das adversidades Mas nós temos Que ter um posicionamento De semear Na nossa vida espiritual Na nossa casa Na nossa família Aquilo que vem de Deus Buscar a presença Do Senhor Não temos desculpas Muitas vezes Nós não O fizemos Por que nós Não priorizamos Por que nós Não queremos Só que um dia Nós vamos ter que Prestar conta De tudo isso Por que O teu casamento Acabou? Ah Senhor Por que Eu traí Eu menti Eu enganei Por que Tu não ensinou O teu filho Nos caminhos De Deus Por que Tu não Me buscou Por que E nós vamos E nós vamos ter Que prestar Contas ao Senhor Disso Tudo isso Amados Vai acabar Deus prospera Nos dá prosperidade Tem promessas Na palavra Deus que é o melhor Na vida De cada um Dos seus filhos Mas Tudo isso O dinheiro Os bens Aquilo que Possuímos Um dia Vai passar Mas aquilo Que nós Plantarmos No espírito Nas coisas Do reino Espiritualmente Na nossa vida Na nossa família A palavra De Deus Que nós Semearmos As coisas Do alto Que nós Buscarmos Isso Será eterno Então Reflita Nessa manhã O que você Tem Buscado Tantas pessoas Precisam de oração Que passam Ao nosso redor Será que Temos orado Por essas pessoas Será que Temos nos colocado Na brecha Será que Temos nos importado Com aquilo que A pessoa Tem passado Eu lembro De uma passagem Lá de Jó Onde fala Que Jó Orava Por seus amigos Os mesmos Amigos que riram Os mesmos Amigos que apontaram Jó Orava Por seus amigos Enquanto Jó Orava Deus O abençoava Tudo que plantamos Nós colhemos Quando você Planta Alegria Palavras de vida Palavra de Deus A fé A busca No Senhor Você vai colher Bons Frutos Mas tudo que você Plantar Que vai contra A palavra de Deus Que é pecado Aos olhos de Deus Você vai colher Destruição Você vai colher Sofrimento Você vai colher Morte eterna E infelizmente Para aqueles Que não querem O inferno Como a palavra Do Senhor Nos diz Então a grande Pergunta Nessa manhã O que você Tem plantado Qual semente Você tem plantado No nome de Jesus Isso é para nós Refletirmos Isso é para nós Pensarmos E isso é para nós Vigiarmos Talvez você Que nos ouve Nessa manhã E está passando Por um momento Difícil No teu casamento Na vida Do teu filho Situações Contrárias Coisas que você Tem visto Que infelizmente São colheitas De atitudes Que você teve Lá atrás Ainda é tempo A palavra do Senhor Diz Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Ainda há tempo De você mudar Tudo isso E começar a plantar Boa semente De Deus Busque o Senhor Busque a presença De Deus Busque estar Vivendo dentro Da vontade De Deus No nome de Jesus Quero orar Nessa manhã Querido e amado Deus Nós te louvamos Senhor Nós te agradecemos Pai Por esse momento Nos ajuda sempre A plantar A boa semente Nos ajuda sempre A estar diante Do Senhor Abençoa Estas vidas Pai Que ouvem Ou que assistem Através da live Esse programa Que a tua palavra Entre nos corações Que os corações Endurecidos Sejam quebrados Que esta palavra Venha gerar frutos Frutos bons Diante dos teus olhos Que verdadeiramente Todos aqueles Que estão passando Por lutas Dificuldades Situações adversas Vem abrir o coração Diante da tua presença Deus Nós oramos Abençoando a cidade De Canguçu As famílias Dessa cidade Nós declaramos Que são tua Jesus Que o Senhor Reine Que o Senhor Transforme Que a tua vontade Se cumpra Sobre cada pai Sobre cada mãe Sobre cada filho Nós te louvamos E assim como louvamos Neste louvor Que tocou Há um tempo atrás Tu és grande Grande é o Senhor Poderoso é o Senhor E reina Sobre toda A terra No nome de Jesus Assim oramos E te agradecemos Pai Por esse momento No nome santo De Jesus Amém queridos Esse programa Volta na próxima Quinta-feira Se o Senhor Assim nos permitir Você é o nosso convidado Especial Nesta noite A estar na casa de Deus Na igreja do mover Ouvindo a palavra Tendo comunhão Com o Senhor Sendo transformado Pelo poder do Espírito Santo Em nome de Jesus Amém E hoje Diga isso